Humanamente, o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, se acompanha todas as semanas o nosso programa a partir das 6h20 da manhã. Esse horário tão cedinho, mas tão bom de acordar com essas mensagens sobre saúde mental. 6h20 da manhã aos sábados. E domingo a gente reprisa o programa a partir das 9h20 da noite. Mas também, se você perder, não faz mal, porque agora a gente está no YouTube e você também pode ouvir os programas pelo nosso site bandnewsfm.com.br. Tem lá uma lista de assuntos que a gente já tratou, né, Daniel? Infindável. Tem assunto de tudo. E agora, como também está nos podcasts da Band News FM, então vamos estar em todas as plataformas. Não vai dar para ser fugido humanamente. Olha, agora a gente vai abordar um tema que interessa muita gente, que é o sono, né, Daniel? O sono e a insônia. Sabe que vai ter gente que vai estar vendo esse vídeo no YouTube à noite, deitado na cama, com o celular na cara, e aí vai tomar uma bronca logo, assim, de saída da nossa convidada. Vocês vão ver. Então a gente vai começar a gravar aqui o Humanamente. É um programa gravado no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, que fica em São Paulo. Aliás, vou fazer aqui o convite para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube. Você pode vir participar aqui com a gente, a nossa plateia é super simpática, participa, faz as perguntas, fica inquietada às vezes na cadeira. Eu quero perguntar, dá o microfone aqui, levanta. Eu vou convidar hoje as pessoas que venham aqui para a gente mostrar que temos uma plateia participativa. Pode vir aqui, aparece no YouTube, dá um tchauzinho aqui para o pessoal. Vamos começar a gravar, falar de sono, de insônia. E essa aqui é a primeira parte do nosso programa, porque deveria ser simples deitar na cama depois de um dia de trabalho, e de atividades, fechar os olhos e dormir. Simples assim. Mas não é, não tem sido. A insônia e os problemas do sono têm sido companheiros habituais de muitos de nós, e ao longo de muito tempo na nossa vida. Mas tem uma diferença entre insônia, quando o sono simplesmente não aparece, não dá as caras, e aquela noite mal dormida, cheia de inquietação, de sobressaltos. Então vamos falar sobre o nosso sono, ou a falta do nosso sono, hoje aqui no Humanamente. Retomar esse tema, porque ele rende muitíssimo. Já fizemos programas sobre insônia, sobre sono, com a doutora Rosa, e hoje ela vai participar de novo com a gente. Humanamente, você sabe, é o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, esse é o nosso mote, porque, de fato, muita gente acompanha o programa, né, Daniel? E depois fala para a gente assim, nossa, fiquei pensando naquilo. A ideia é exatamente essa. Botar você para pensar, é sempre comigo, Inês de Castro, com ele, nosso psiquiatra de plantão, doutor Daniel Barros, e é gravado, como eu disse, aqui no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, em São Paulo. E hoje transmitindo também pelo YouTube mais um canal para você nos acompanhar, acompanhar o nosso trabalho, nos ver aqui e os nossos convidados. Bom, eu vou começar, Daniel, perguntando a você o seguinte, a Associação Brasileira do Sono fez um levantamento e concluiu que 35% dos brasileiros têm problemas de sono, que é uma população super representativa, né, 35%, é muita gente. E para a cama fechar o olho e dormir, tem sido um desafio para a gente, quando deveria ser uma coisa espontânea, um processo quase que automático? Então, essas dificuldades para dormir, elas são um problema muito frequente e acho que esses números dão a dimensão disso, quer dizer, de cada três brasileiros, um não dorme bem. Quero saber quem de nós aqui que não é, né, porque aqui temos três, pelo menos um de nós deve estar dormindo bem. Então, a gente precisa entender melhor o que está causando, se é a modernidade, se são as tecnologias, o que a gente está fazendo errado e o que a gente poderia fazer de certo para melhorar os nossos hábitos de dormir, para melhorar o nosso sono, porque hoje a gente sabe que dormir mal é tão prejudicial para a saúde quanto o sedentarismo ou até mais, e a gente vai conversar disso ao longo do programa. Nossa, compromete a vida, né, Daniel? A gente dorme mal uma noite, pode apostar que o dia seguinte vai ser um fiasco, mas a gente tem gente muito especializada para falar sobre o nosso tema, que é a nossa convidada, a doutora Rosa Hassan, que é neurologista coordenadora do Laboratório do Sono do IPQ, que eu já tive a oportunidade de conhecer. Hoje, quando cheguei aqui de manhã, aqui no IPQ, para a gente gravar o nosso programa, ela me pegou no meio do caminho e falou, ah, que bom que você está aqui, vem cá que você vai conhecer. E, de fato, é muito interessante ver como as pessoas dormem e são analisadas durante o sono com... Vários parâmetros ali, né? Muito legal. Doutora, eu queria começar indagando, Por que nós temos dormido tão mal? Por que a gente tem tido tanto problema para dormir? Se isso é uma coisa, sinal desses tempos aqui, dá para dizer assim? Olha, Inês, de uma certa forma dá, porque, assim, o estilo de vida, por exemplo, nos grandes centros, essa sociedade que trabalha sete dias da semana, 24 horas, esse estilo que o americano fala 24 por 7, né? Que tem, a gente hoje em dia tem muito mais trabalhador em turno, Então, tem pessoas que estão à disposição da gente, a gente acostumou, né? Numa cidade como São Paulo, a gente acostuma com farmácia 24 horas, a gente quer todos os serviços o tempo todo. Então, tem uma parcela da população que precisa se desdobrar e estar trabalhando em horário que ela gostaria de estar dormindo. Então, isso é estilo de vida. Também existe um estilo e um erro que a gente deve corrigir aqui nesse programa, que as pessoas acham que dormir é perder tempo. Então, isso está fora de moda, gente. Dormir bem chega a ser um luxo, né? Mas é uma coisa que é um prazer, é uma coisa que é necessária para a sua saúde, principalmente para a sua saúde cognitiva. Está se comprovando hoje com várias pesquisas que quem dorme mal envelhece pior, tem mais risco de ter demência. Então, é importante salientar. Agora, o sono ruim nem sempre é por causa de maus hábitos ou a pessoa tem uma vida muito agitada. Muitas vezes, ele é por causa de doenças mesmo. Não só doenças do próprio sono, como doenças psiquiátricas, doenças clínicas que vão interferir. Porque o sono acaba sendo afetado por qualquer tipo de doença. Imagine uma pessoa com dor. Ela vai ter um prejuízo no sono. Então, não precisa ser uma doença especificamente do sono. Mas, hoje, a sociedade moderna e essas novas tecnologias, com certeza, estão tendo influência. Os smartphones, essa coisa de ficar conectado, interlinado, esses aplicativos, redes sociais, isso está fazendo muita gente ir para a cama com o celular. Então, você que está vendo no YouTube esse programa gravado de noite na cama, não faz isso. Levanta e vai para o sofá. Não é para desligar. É para ver o programa inteiro, que está muito bom, de fato. Mas, vai ver no sofá e depois você volta para a cama. Fica sentado, assistindo, não deita. Não deita, é. Porque também é aquele sono interrompido. Aliás, isso é uma dica de higiene do sono, né, Rosa? Você ir para a cama para dormir. Não ficar lendo, não ficar vendo o YouTube, não ficar enrolando na cama. Não tem alguma coisa disso? Sim, mas, na verdade, começa bem antes da hora de ir para a cama. Eu acho que as pessoas deviam ter um preparo para o sono. Imagina que você está a mil por hora, respondendo e-mail, fazendo um monte de coisas e tal, e, de repente, você pega um botão e fala, desliga, eu vou dormir. Quero dormir agora porque está na hora de dormir. Não é assim. Você precisa ir se acalmando. Então, eu sempre sugiro para o paciente, já comeu, aí já tomou um banhinho, já escovou os dentes, já pôs a roupa de dormir, aí vai ler, vai ver um programa suave na TV, vai escutar música. É um ritual, né, doutora? É um ritual. Você vai para o quarto, vai deitar na cama na hora de dormir, na hora que você está com sono, porque aí o sono vai vir fácil, você já está relaxado. Então, as pessoas fazem isso, é uma primeira coisa que as pessoas fazem errada, elas vão para a cama e anda alertas a mil. que virou o nosso... Porque você olha o relógio, o relógio continua andando, e a pessoa pensa assim, tenho cinco horas para descansar. Agora só tenho quatro horas e meia. A plateia está rindo, e não é à toa. É porque, de fato, é isso que acontece. Só tem quatro horas para descansar. Mas aí o sono não vem, porque você está ligado. Não, eu acho que eu já contei essa história aqui. Não lembro se você já contou a história no Humanamente, mas no começo lá da carreira, quando você dá plantão, eu estava de plantão em um hospital, e aí éramos em dois colegas, então a gente dividia, né? Um dormia a metade da noite, outro dormia a outra metade da noite, sempre tinha alguém lá na porta do ponto de socorro. Só que aí a metade da noite que você tem para dormir, a partir da meia-noite, o que a gente ia dormir, era da meia-noite às três, o outro das três às seis, uma coisa assim. Aí você vai deitar à meia-noite preocupado, assim, eu tenho deitar e tenho que dormir, porque só às três horas eu vou vir me acordar, e aí eu vou ter que voltar para a porta do PS. E aí eu lembro que uma noite eu dormi e sonhei que eu precisava dormir. Eu estava sonhando assim, no meu sonho, eu falava assim, eu preciso dormir logo, porque daqui a pouco vão me chamar. É um horror isso, para o sono, para o descanso. Sim, doutora Rosa, desse pensamento obsessivo, que às vezes toma conta do nosso cérebro, e você não consegue jogar ele fora. Isso é importante. Para que a gente precisa ver o relógio na hora que a gente está na cama? Primeira coisa, tira o relógio da frente. Se você acorda uma vez ou outra ao longo da noite, pode ser muito natural, pode estar dentro do normal. Vira para o outro lado e dorme. Você deixa um despertador ali para garantir que você não vai perder a hora. Então, a primeira coisa é não se preocupar com o seu desempenho do sono. Quem tem insônia crônica acaba ficando muito ansioso com o desempenho do sono. Se eu estou dormindo direito, estou demorando para dormir, se eu acordei, por que eu acordei? E essa ansiedade, ela reforça a insônia. Ela acaba tornando um condicionamento que vai perpetuando. Vamos explicar aqui para os nossos ouvintes. O que é que configura exatamente a insônia? É você não dormir bem, você não conseguir pegar no sono durante algum período da sua vida, durante períodos prolongados da vida, É, porque tem um... Acho que é uma boa pergunta, Inês, porque, assim como vários termos médicos, eles são usados de forma leiga, de forma imprecisa, né? Então, às vezes a pessoa leva um susto e fala assim, ah, eu tive pânico. E não é pânico coisa nenhuma. Então, o que é insônia de vida? Qual é a diferença de dormir mal? Você fala assim, ah, eu tive insônia essa noite. O que é rigorosamente insônia? E quando a gente tem que se preocupar? É, as novas classificações que nos dão esses diagnósticos, são os critérios diagnósticos, que eles chamam de insônia, quando você tem uma oportunidade adequada para dormir, ou seja, você tem um ambiente adequado, você está no horário preferencial de dormir, você está com tudo, e você tem dificuldade para dormir. Ou para pegar no sono, que é o que a gente mais associa com insônia, ficar acordado esperando o sono, mas nem sempre, às vezes a pessoa até dorme rápido, mas ela acorda e tem dificuldade de voltar a dormir, ou acorda muito antes do horário desejado, e não consegue mais dormir. A insônia mais comum não é essa de pegar no sono, é essa de ficar acordando à noite, que é a insônia de manutenção. E esses sintomas noturnos, eles têm que ser obrigatoriamente acompanhados por queixas diurnas. Por causa do mau sono, esse indivíduo tem que ter uma piora no desempenho dele. Porque se não você tem uma pessoa que acorda algumas vezes à noite, não dormiu tão bem quanto ela queria, mas ela não tem impacto na vida dela, isso não é insônia. Acorda aí duas vezes para fazer xixi, volta a dormir e segue a vida, não é insônia. Não é insônia. Agora, se ela tem uma repercussão, aí sim ela tem que se preocupar. Outra coisa importante é a quantidade de vezes. Todo mundo já tem insônia alguma vez na vida. Um dia que você está mais ansioso, ou que você tomou café à noite, ou que você foi num restaurante e comeu muito. Todo mundo já teve. Agora, insônia passa a ser crônica quando ela passa a ser frequente. Passa a ser três vezes por semana, que agora nos critérios está assim, mais de três meses. Mas mesmo os insônias de curta duração já têm importância. Se você começa, uma vez tem uma prova, não durmo. Outra vez tem um casamento, uma viagem, não durmo. Essa pessoa é uma pessoa que talvez já está predisposta para desenvolver insônia crônica. Está em risco. Está em risco. Começa a consolidar um padrão de mau sono. De mau sono. E aí, para essa pessoa, os maus hábitos de sono e a má higiene do sono vai favorecer que ela desenvolva uma insônia mais facilmente, crônica. Teve uma vez que aconteceu comigo, consulta agora, né? Vamos fazer uma consulta. Não, não é consulta, porque eu acho que ilustra um padrão. Mas eu ia ter realmente uma apresentação muito importante e acordei demais. Não tinha preparado. Eu ia fazer de improviso e aí de noite meu cérebro falou não, de improviso não vai dar. Aí não consegui dormir, não consegui dormir. Levantei e escrevi a apresentação no meio da madrugada e aí eu consegui dormir. Então isso já é uma pergunta que eu queria fazer. Essa história de você colocar as ansiedades ali no papel, anotar as coisas, porque às vezes você deita e fica pensando no que tem para fazer se isso de fato ajuda. Agora, a outra segunda parte da pergunta é alguns dias depois eu fiquei tendo medo de ter insônia e acabei não dormindo bem por medo de ter insônia. Então é o que você estava falando, né? Às vezes um evento ele não caracteriza insônia, mas ele pode ser um gatilho para começar um problema ali, não? Sim, isso também depende da personalidade. Pessoas mais ansiosas ou mais perfeccionistas, elas têm mais... É uma coisa de personalidade mesmo, que elas querem controlar mais, pensar mais. Então, eu vou falar, é como que a gente tem que saber na hora do sono se desapegar das coisas. Uma dica é essa mesmo que a gente dá para pessoas que são muito ansiosas e tal. Pega um caderninho e marca tudo o que você tem que fazer, marca as suas... E fechou? Não pode mais pensar naquilo. Tem que trocar o canal da cabeça. Trocar o dial ali do rádio. Você tem que mudar para coisa relaxante. A gente vai escrever um livro como faz, né, Daniel? Hashtag como faz para você se desapegar desses pensamentos. É difícil, é um trabalho. Muitas vezes a pessoa precisa aprender a meditar ou precisa aprender alguma técnica de relaxamento para ela aprender a não levar esses pensamentos para a cama. Você não vai resolver nada na hora que você está na cama. Na hora da cama é a hora de descansar para o seu cérebro estar bom para amanhã resolver bem as coisas. Conscientemente, a gente sabe que durante o sono você não vai resolver nada, que o sono é para você descansar. Mas, fala isso para a sua cabeça. Sim, quando tem um evento assim importante, é natural. Agora, o que ele falou na segunda parte da pergunta é que é importante. Às vezes, porque você teve uma noite ou outra insone, você pode começar a ficar ansioso com o teu próprio sono. E isso é super prejudicial. Eu falo para os meus pacientes, gente, se você não dormiu bem a má noite, não é o fim do mundo. No dia seguinte, rotina normal, à noite, aquela pressão de sono porque você dormiu mal na noite anterior, vai te fazer dormir, é só você não ficar preocupado. Então, a melhor coisa para sentir sono e dormir bem é falta de sono. Concorda? Concordei, já concordei. Falta de sono da sono. Já concordei. Então, se você vem dormindo mal, se você estiver em um ambiente bom, relaxado, você vai ter o sono natural. Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre as perdas, essas cognitivas, outras perdas que a gente pode ter, desempenho sexual, quanta gente reclama que não consegue ter bom desempenho sexual, vai investigar, o problema é a noite mal dormida. Enfim, outras perdas que a gente possa ter, vamos falar também sobre os medicamentos, porque tem muita gente tomando remédio para dormir, a gente vai discutir sobre isso aqui no Humanamente, o programa de auditório, do Band News FM, que coloca você para pensar. E a gente já continua direto, Daniel, porque estamos no YouTube. o intervalo é só uma edição para o programa da rádio, agora aqui a gente continua direto. Explica, Daniel, você que é o craque do rádio, tem que ser assim, senão o nosso ouvinte fala, pô, vou ficar aqui esperando quanto tempo, não é intervalo comercial, não, a gente já vai continuar falando sobre sono, noites mal dormidas, sobre insônia, super especialista aqui do nosso lado, doutora Rosa, tem muito paciente que vem dormir aqui no ambulatório, doutora, quantos pacientes, porque a gente está gravando um programa aqui no ambulatório, no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, e aqui dentro tem o ambulatório do sono. É um laboratório do sono. Tem ambulatório também. Ambulatório e laboratório. Tem o laboratório do sono. Mas as pessoas vêm dormir, e eu vi, quando eu estava chegando hoje de manhã, eu vi que tem gente que passa a noite dormindo, e eu fico pensando, isso não atrapalha um pouco avaliar o sono dessa pessoa numa condição tão diferente, porque ela coloca um monte de... São eletrodos? Eletrodos, sensores, outros. É, com certeza sim, a gente leva isso em consideração. Mas o objetivo desse exame não é simular uma noite de sono em casa, é para ver alguns tipos de problemas que a pessoa possa ter, principalmente o problema respiratório do sono. Já pegando o gancho, Inês e Daniel, um dos problemas comuns que acomete quase um terço da população adulta também, é o problema respiratório do sono, a apneia do sono. Vamos começar, então, a parte 2 aqui do programa. É a parte 2. Você estava fazendo um papo descontraído, eu vou fazer uma abertura bacana, para depois ir para o ar, no rádio, que você vai ouvir de novo esse programa, porque eu tenho certeza, a pessoa vai falar assim, aquele pedaço lá, não lembro o que ela falou. Os problemas do sono, eles afetam milhares de brasileiros, gente no mundo todo, mas a gente está falando que uma noite mal dormida é o suficiente para estragar o nosso dia, que vem posteriormente, e depois vira uma bola de neve, algumas pessoas têm dificuldade para pegar no sono, outras até adormecem, mas elas acordam um pouquinho depois, sem dar tempo para o corpo descansar, e isso é medido, inclusive, nesses exames, nos laboratórios ambulatórios do sono, como a gente falou anteriormente, estamos falando sobre noites mal dormidas, hoje aqui no Uma Mente, o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, e quer comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, hoje nessa transmissão especial, aqui no YouTube, e a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Rosa Hassan, que é neurologista, coordenadora do laboratório do sono, do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, e que vê as pessoas numa condição que ninguém mais vê, ela vê gente dormindo aqui, e avalia o jeito que as pessoas estão dormindo durante aqueles exames noturnos, que até assustam muitas vezes, doutora, você estava dizendo que o que faz a pessoa dormir mal é um problema respiratório, qual a incidência disso? É bem alta. Um simples nariz entupido, todo mundo já experimentou isso, ficou resfriado, atrapalha para caramba o sono. Você imagina uma pessoa que tem apneia do sono, que para de respirar durante o sono. Então, pessoas que roncam, que têm o sono agitado, por obstrução nasal, por apneia do sono, que é um problema na faringe, cerca de um terço dos adultos sofrem de apneia do sono. E a incidência de apneia do sono está aumentando, porque está aumentando a vida, então estão ficando mais velhos, quanto mais velhos, mais risco, e está aumentando a obesidade, que é um fator de risco. Então, essas pessoas que roncam, param de respirar durante o sono, que sofrem de problema de apneia obstrutiva do sono, elas muitas vezes, elas vêm com a queixa de que estão dormindo mal, que estão acordando muito à noite, toda hora levantam para urinar, que se sentem cansados, que o sono não reparou, que deitou, dormiu tantas horas, mas de manhã está cansado. Então, também isso é um problema. Também pode vir como um sintoma de insônia. Não necessariamente ele vai vir falando de ronca, que para de respirar. E o ronco é um problema duplo, porque atrapalha o sono da pessoa e atrapalha de quem dorme com ela também, que fica ouvindo aquele motor de avião ali. Isso atrapalha também? Não atrapalha, Rosa, ou não? Claro, a mulher do roncador geralmente tem insônia. Ou ela ama ele demais. Você viu que a doutora Rosa já fez o panorama, né? A mulher do roncador, muito mais incidente em homens. Mais em homens, mas mulher depois da menopausa também a incidência é alta. E a consequência, eu vi uma vez um estudo que dizia que o sono, a pessoa que acorda depois de uma noite que dormiu e ela tem a apneia do sono, ela tem os reflexos, por exemplo, no volante, quase que equivalentes a uma pessoa que bebeu, porque diminui os reflexos e até o cérebro não descansou por causa da apneia. Sim, porque, na verdade, é um tipo de privação de sono. Porque você não está atingindo fases profundas do sono, está despertando muito, então é como se você tivesse dormido muito pouco. E aí vai ter as consequências. A consequência da privação de sono, por exemplo, para dirigir volante, é pior do que álcool. Então, a falta de sono, ela dá dificuldade de atenção, de concentração, de tomada de decisão. A pessoa fica mais impulsiva. Então, a falta de sono favorece riscos de acidentes enormes. E a apneia do sono é uma pessoa que está correndo riscos grandes. E tem essas consequências, então, de curto prazo, então, no dia seguinte, você fica assim, além de ficar mais mal-humorado, mais cansado, mas também tem consequências de longo prazo, como a Inês tinha comentado. Eu queria falar a respeito dessa questão da produtividade, que me parece que aí diz respeito ao curto prazo. O dia seguinte, da pessoa que dormiu mal, o dia posterior, vai ser um horror, você não vai conseguir raciocinar direito, afeta essas questões cognitivas, como você falou anteriormente. Deixa eu desmistificar uma coisa. Dormir mal uma noite não traz tanto prejuízo assim. Ao menos que você vai ter que pegar uma estrada, dirigir. Todo mundo já dormiu mal porque foi numa balada, fez alguma coisa, e no dia seguinte passou o dia muito bem, obrigado. O problema é a cronicidade de dormir mal, o acúmulo, o débito, como eu falaria, de sono, que vai causando grandes consequências para essa pessoa nem se dar conta, na cognição, na dificuldade de concentração, de atenção, de memorização e uma série de outras funções neurológicas importantes, neurocognitivas. Mas isso de dormir mal afetou a saúde, afeta no curto, então vai afetar no desempenho, escolar, no desempenho profissional, no humor, na relação interpessoal, tudo, mas no longo prazo pode ter efeitos graves. Já está comprovado que quem dorme mal morre mais de doenças cardiovasculares, então afeta o sistema cardiovascular, pode afetar o metabolismo, causar resistência de insulina, obesidade, e a gente sabe hoje em dia que durante o sono está ocorrendo uma limpeza no nosso cérebro. a gente chama hoje em dia o sistema glinfático. Essa limpeza vai limpar substâncias que se elas se acumulam no nosso cérebro, podem, por exemplo, levar a doenças degenerativas como demência de Alzheimer. Então, durante o sono, se preservar o seu sono, você está preservando o seu cérebro. Eu falo sempre isso para os pacientes. Vamos falar de um impacto importante, queixa muito frequente de quem dorme mal, que é o desempenho sexual. o quanto noites mal dormidas, essas noites crônicas, como você estava explicando, podem afetar de fato a vida sexual de uma pessoa? Afeta bastante. Eu não vou ter números, porque eu não sabia você me fazer essa pergunta, eu não fui ler. Mas tem estudo mostrando com apneicos, inclusive jovens, com problema de disfunção erétil. Não só de libido, com problema mesmo. uma das coisas que eu uso para convencer o paciente com apneia a se tratar, usar CEPAP, é falar que vai melhorar a vida sexual dele. E melhora muito. Eu falo, trata, dorme melhor, que você vai melhorar essa parte também. Afeta e muito a vida sexual. Eu não vou te falar em porcentagem, em números. E é claro que tem uma variante individual. Tem pessoas que afetam mais, outras que afetam menos. Porque mesmo a pessoa que sofre de um problema do sono, algumas vão ter mais sintomas que outras. Às vezes o problema é da mesma gravidade. Existe uma variabilidade interindividual também. Bom, aí você falou para o paciente, vai se tratar. O que é que ele vai fazer? Quais são as condutas? Qual é a listinha do pode fazer, não deve fazer? Qual é a orientação que um paciente que sofre de insônia ou que tem problemas para dormir, um sono reparador, quais são as condutas que ele deve adotar? Porque a primeira coisa que as pessoas falam assim, ah, eu vou me tratar para dormir, as pessoas pensam logo em remédio. Ah, vou tomar um remédio para dormir. E aí tem gente que quer muito remédio para dormir, para dormir logo, tem gente que morre de medo de remédio para dormir. Até porque é um dos medicamentos mais utilizados aqui no Brasil, né, Daniel? Pois é. Os brasileiros usam muito remédio para dormir. Então, enfim, onde que entra o remédio, ele entra, ele não entra, em que momento? Sim, é uma pergunta ampla. Vou tentar ser sucinta. Primeiro lugar, a gente tem que avaliar bem o caso e ver o que é comportamental e o que é doença e se precisa de uma polisonografia, se precisa ver se tem algum problema respiratório. A gente tem que ter um bom diagnóstico daquele caso. Muitas vezes, o diagnóstico vai demorar um pouquinho. O paciente vai ter que preencher um diário de sono, vai ter que nos trazer coisas para a gente entender. O primeiro passo de qualquer problema de sono é comportamental. É eliminar todos os comportamentos que ele está fazendo que estão prejudicando o sono. E aí a gente vai ter que tratar as comorbidades, os outros problemas de saúde que possam estar interferindo no sono. Aí entra apneia, entra depressão, entra ansiedade. Nós vamos ter que tratar isso. Muitas vezes, vai ter que tomar medicamento. O remédio indutor do sono, ele só deve ser usado quando realmente o paciente está com a insônia muito crônica, muito ansioso com o sono. E aí a gente tem uma indicação precisa e você vai usar um tipo de medicação que não vai causar dependência nesse indivíduo. Hoje em dia é muito comum as pessoas tomarem indiscriminadamente esses medicamentos e eu atendo um monte de pacientes com dependência pesada de hipnóticos. E não é uma pessoa que é dependente química. É porque ela tem um sono ruim e ela acaba maus hábitos e ela acaba usando esses medicamentos de forma inadequada. Ela mesma cria ali a sua dependência. Ela não é uma viciada, mas ela se torna dependente do remédio para dormir porque o seu sono vai ficando cada vez pior e ela usando cada vez mais remédio. Sim, sim. E muitos desses remédios eles têm pela farmacologia deles um potencial de tolerância. Então o indivíduo vai precisando cada vez de doses maiores para fazer o mesmo efeito. Então esse é um problema sério. Então a gente o tratamento nosso aqui no nosso ambulatório por exemplo ele se baseia em três coisas. Primeira coisa é um bom diagnóstico que a gente vai ter que se precisar fazer exames o que precisar fazer. Segunda coisa é a parte comportamental. Então a gente tem até reunião psicoeducacional para orientar os pacientes sobre o sono e tal. E o paciente tem que estar consciente que ele tem que adotar mudanças porque se ele não fizer a parte dele não tem remédio milagroso. E aí a terceira parte é para aqueles casos que realmente precisam de um tratamento especializado vão ser dadas as medicações ou tratamento para apneia o que for necessário e esse paciente ele deve ser seguido ele não deve sumir do médico porque quem tem problema de sono melhorou mas pode ter recaída daqui para frente então tem que cuidar direitinho. Agora Rosa tem uma pergunta que eu queria fazer que é a seguinte eu tenho visto alguns pacientes não é tão raro assim infelizmente que procuram com a queixa de sono e aí no final dos contos você vê que eles estão com depressão um dos sintomas da depressão é a insônia. Aí você trata da depressão a pessoa melhora fica super boa da depressão melhora o sono muitas vezes está curada da depressão a depressão bem tratada a maioria das vezes tem cura está curada está de alta mas o sono nunca mais volta a ser o que era fica meio que como uma cicatriz assim sabe alguma coisa tem disso mesmo? Existe e por isso que hoje em dia a gente não chama mais insônia um sintoma da doença a gente considera a insônia um outro transtorno uma outra doença então quando você tem um paciente que tem depressão ou tem um transtorno ansioso e tem insônia você tem que tratar a depressão e a insônia não necessariamente você vai ter que dar um remédio para uma coisa ou outro para outra você vai dar às vezes um remédio para a depressão e um tratamento com terapia por exemplo específica para a insônia um tratamento a insônia ela tem que ser tratada porque se sabe que essa insônia residual que não sarou da depressão ela pode fazer que o indivíduo mais para frente tenha novos episódios depressivos porque dormir mal é uma causa de depressão fator de risco é um fator de risco é uma causa até então não ficou bem curado se o sono não está bom o sono precisa ser tratado doutora vamos falar um pouco sobre acupuntura com base num estudo que foi feito na universidade de Pittsburgh que verificou que esse tratamento de acupuntura pode ser bastante eficaz para a insônia mostrando que em cinco semanas a secreção de melatonina durante o sono aumentou de uma forma significativa esse é considerado ainda um tratamento alternativo a gente pode chamar assim acupuntura a gente tem relatos aqui no Brasil de outros tratamentos alternativos que possam ter surtido efeito que possam ter sido coadjuvantes no tratamento da insônia olha sem dúvida nenhuma o difícil é que esses tratamentos que são sérios muitas vezes as próprias terapias meditação o que é difícil é de provar cientificamente que aquilo funciona porque você precisa ter um grupo muito homogêneo fazer um tratamento hoje em dia em ciência para você falar que uma coisa funciona mesmo comprovada você tem que comprovar você tem que fazer um estudo muito bem feito e esses estudos são muito trabalhosos e custosos quem acaba patrocinando esses estudos muitas vezes é a indústria farmacêutica porque tem interesse de vender o seu remédio agora esses tratamentos não farmacológicos que a gente chama tem uma gama de coisas meditação de vários tipos atividade física atividade física tudo é sabidamente melhora que tipo de atividade física porque também aí tem uma questão um pouco controversa algum tipo de atividade com mais impacto seria contraindicada atividades mais relaxantes tipo a natação não vou dizer que a natação seja relaxante propriamente a minha não é não a minha é terrível mas o meio em que você atua a água ele é mais relaxante do que você fazer uma atividade seca tem algum estudo que aponte para a melhora com base na atividade física atividade física sempre é bem vinda o estudo o que a gente sabe é que é o horário da atividade física ele tem que ser longe do horário do sono porque se for uma atividade aeróbica de impacto você vai ficar quente teu corpo vai ficar acelerado e aquilo vai atrasar o teu sono então o ideal é fazer umas 6 horas antes do hora do sono fazer mais cedo ou de manhã cedo ou fazer no final do dia nesse momento eu estou imaginando essa legião de gente que sai do trabalho e vai para as academias eu acho melhor fazer o exercício do que não fazer a única coisa é você não colocar muito impacto nesse exercício quando ele é mais tarde é porque já já tinha uns preguiçosos aí falando assim ah eu vi a doutora falando que a noite é melhor não fazer então eu vou cancelar aqui a minha academia vou parar é melhor fazer do que não fazer mas às vezes por exemplo outro dia eu atendi uma menina que ela treinava vôlei às 10 da noite na faculdade para competir aí ela fala ah nesse dia realmente doutora eu chego e eu tenho mais dificuldade de dormir também claro é natural é uma coisa que é esperada ou então você pode ter o outro efeito o cara fez um treinamento tão intenso que ele desmaia e as faculdades fazem isso estou experimentando essa experiência palpitante nesse momento porque os alunos que querem treinar nas atléticas e participar de competições eles juntam os talentos da manhã com os talentos da noite e que horas essa gente toda vai treinar porque essa gente também trabalha à tarde de noitão mesmo então eles vão treinar às 11 da noite e os treinamentos terminam à 1 da manhã dormir para que né doutora coisa mais dispensável não precisa dormir mas falando em tratamento remédio tratamento alternativo não podia deixar de perguntar da melatonina que está ficando tão famosa né que é esse neurotransmissor que sinaliza o escurecimento sinaliza o horário de dormir tem gente que toma ninguém sabe a dose direito qual que é a dose para tomar é 1 é 5 é 10 enfim o que a gente tem de dado mesmo comprovado da melatonina a melatonina é um hormônio fabricado na glândula pineal ele é um hormônio que ele começa a fabricação nossa glândula começa a produzir na hora que escurece então precisa a retina recebe a informação que está escuro e aí começa a produção de melatonina e o pico dessa produção é na madrugada naquela hora que a gente está dormindo bem momento que tem luz acaba a melatonina para de produzir então por isso que eu falei que a luz de tela pode inibir a produção ao longo do envelhecimento pode ter um decréscimo na produção de melatonina mas a melatonina ela não é o principal indutor do sono nem é um indutor do sono tão forte ele é um sinalizador a melatonina pode ser útil para alguns tipos de insônia principalmente pessoas que tem mais risco de tomar indutor do sono como idosos jovens mas ela é muito útil para ajudar a regularizar o ritmo de sono porque ela é como for um ponteiro de um relógio que marca a noite então pessoas que tem desajustes de horário de dormir com o horário da rotina que a gente chama distúrbios do ritmo ela pode ser bem utilizada e aí em dose bem pequenininha porque a dose minúscula ela já é muito maior do que a gente produz no nosso cérebro qualquer comprimidinho já tem muito mais do que a produção muito mais mas a gente fala que a melatonina não é milagrosa para quem tem insônia verdadeira ela muitas vezes não faz efeito nenhum o pessoal usa muitas vezes em viagem internacional por causa do jet lag sai daqui de dia chega viaja 12 horas chega em outro lugar de dia de novo então a melatonina também poderia ter essa sinalização aí assim até ajuda mas o problema da melatonina é que tem que saber o horário correto de tomar depende para que você quer tá então o ideal é ser consultar um especialista se você vai querer usar agora como um indutor do sono é um indutor leve ela pode ser tomada perto da hora de dormir é seguro então se a pessoa se sentir bem e aquilo e dura pouco tempo não é aquele remédio que vai dar aquela ressaca no dia seguinte então é até uma opção há pouco a gente falou sobre alimentos alguns alimentos tem uma digestão mais lenta o que é proibido que a pessoa não deve comer de jeito nenhum se ela vai jantar se ela vai comer muito tarde ou durante o dia que possa prejudicar o sono existe essa lista? existe o que é estimulante né cafeína tobramina que tem no chocolate então isso você deve evitar chás escuros chás preto chá verde também cafeinado então alimentos estimulantes de uma forma geral a gente fala que não tem alimento proibido tirando esses estimulantes pode comer de tudo você tem que comer menos a noite então uma alimentação excessiva a noite ela vai ter uma digestão pode ter refluxo pode atrapalhar bem o sono e ela vai dar energia muitas vezes e isso faz você ficar mais alerta então a gente fala pra pessoa jantar menos ou jantar mais cedo da hora de dormir mas assim também não pode dormir com fome porque também atrapalha o sono às vezes tem que fazer um lanchinho é um ajuste delicado então você tem que comer comer menos o que é proibido também perto da hora do sono é álcool as pessoas acham ah, álcool relaxa lamentos eu ouvi sons de lamentos na plateia sim, sim o álcool realmente ele é um num primeiro efeito ele até ansiolítico relaxa ajuda a dormir mas ele fragmenta o sono adoidado aliás já que a gente falou sobre álcool qual a interação do álcool com os medicamentos pra dormir? altíssima ele potencializa o efeito do medicamento e o medicamento potencializa o efeito do álcool então pessoal cuidado aí com o que vocês estão fazendo à noite não, eu falo pros meus pacientes eu não proíbo de beber eu falo bebe mais cedo tá certo bebe umas 6 horas antes da hora de dormir e tal porque aí você vai vai já dormir liberado o álcool metabolizado e o café fala em horário o café ele também a cafeína no organismo ela tem uma meia vida relativamente longa né às vezes as pessoas falam assim ah, vou tomar um cafezinho aqui já são ainda são sei lá 4, 5 horas da tarde ainda dá mas ele tem uma meia vida longa ele pode atrapalhar o sono assim mesmo sendo ainda um pouco longe da hora de dormir sim, pode e isso tem uma sensibilidade individual tem indivíduos que são mais sensíveis a cafeína que outros então quando a pessoa não tem problema de sono eu falo você pode tomar até depois do almoço tranquilamente um cafezinho quem tem problema de insônia eu falo só toma de manhã não toma mais ou toma café sem cafeína ou toma descafeinado ou há outras substâncias ali que também quando a pessoa tem problema de sono eu falo só no café da manhã quando a pessoa não tem problema até umas duas assim da tarde eu acredito que tudo bem ela tomar um cafezinho depois do almoço que é legal para deixar a gente bem alerta no meu caso é necessário não é legal é necessário mas assim tem diferenças individuais tem gente que toma café à noite e dorme super bem então existe diferenças de uma pessoa para outra mau exemplo falou Inês aqui tomar café à noite eu estou qualquer coisa nada tira o meu sono o sono é uma pessoa que conversa comigo à noite fala vamos e eu falo sim claro eu tenho esse problema não tem é por isso que ela é tão bem sucedida porque ela dorme bem é o segredo do sucesso mal humorada se eu não durmo eu falo pode tirar tudo pode me tirar o que quiser comida namorado passeio qualquer coisa me tira o meu sono me deixa dormir que eu fico feliz da vida é uma coisa realmente importante para mim agora tem gente que tem essa história de a pessoa ser mais diurna ou mais vespertina de funcionar melhor de dia funcionar melhor de noite tem de fato a gente que precisaria dormir até mais tarde para funcionar mesmo que ela fosse dormir mais tarde porque às vezes pacientes mãe de paciente esposa de paciente brigando mas ele vai dormir tarde e aí ele acorda tarde e isso não é bom para ele como é que é realmente não é bom é obrigatório dormir cedo e acordar cedo isso é fórmula do sucesso ou não tem gente que realmente vai dormir mais tarde acordar mais tarde como é que é existe assim uma variação genética quanto a isso existe pessoas com perfil mais matutino e é geneticamente determinado e outros mais despertino a grande maioria da população é indiferente ela se adapta à rotina então aí você deve criar uma rotina desde a infância boa de sono para o seu filho para ele ser um bom dormidor agora existe na curva da normalidade nos extremos os muito matutinos e os muito vespertinos que são essas pessoas que tem dificuldade mesmo o matutino ele não consegue dormir tarde ele só rende bem de manhã e o vespertino é o contrário à noite ele fica ótimo de manhã cedo ele é um traste então o que a gente fala essas pessoas elas deveriam procurar respeitar o cronotipo isso chama cronotipo delas e se adequar numa profissão numa situação agora muito disso também é comportamental às vezes e dá para ser corrigido com uma rotina adequada de sono doutora Rosa é importante a gente lembrar dos adolescentes que parece que nessa fase da vida eles têm mais sono do que a média das pessoas eles têm mais necessidade de dormir mas justamente nessa época precisam acordar muito cedo ir para a escola às vezes muito cedo em horários que eles sofrem demais e aí tem toda a tractana tecnológica que os faz também ficar dependentes da tecnologia durante a noite e dormem mal o quanto isso pode ser cronificar um problema de insônia isso é muito mais sério do que você está falando e foi uma excelente pergunta Inês porque assim o que marca a adolescência é começar a dormir mais tarde isso é biológico eles começam a ter a produção de melatonina mais tarde então o adolescente naturalmente atrasa o horário de dormir ele era criança dormia às oito da noite começa a querer dormir dez, onze e não é só pelo social não é só pelo claro que o social reforça não é só pelo celular pela conversa pelo computador é pela própria produção dele de melatonina aqui atrás e o adolescente ele tem uma necessidade de sono longa então ele passa a dormir mais tarde e infelizmente na nossa sociedade não existe esse respeito a essa coisa que é uma fase da vida que eles precisariam acordar mais tarde a escola começa cedo então a população adolescente é muito privada de sono eu vi uma vez um estudo muito significativo muito interessante que eles pegaram nos Estados Unidos algumas escolas e mudaram o horário compararam uma o adolescente continuava entrando às sete o outro mudou para as oito o outro mudou para as nove e as notas e o desempenho na prova de quem entrava mais tarde melhorou muito o aproveitamento eles relatam eles dizem mas isso é uma tortura e é mesmo eu fico imaginando você arrancar o cara da cama quando ele conseguiu pegar no sono ele vai pegar no sono às duas da manhã então a necessidade de dormir pelo menos poderia ser até às oito existe campanha da Associação Brasileira de Sono para mudar o horário do início das aulas dos adolescentes no Reino Unido eles conseguiram atrasar o horário e é comprovado que melhora o desempenho melhora o humor tudo o que acontece é um perigo que esses adolescentes eles acabam ficando com restrição de sono que a gente chama o sono curto e eles têm uma necessidade grande de sono e a gente sabe que restrição de sono nessa faixa de idade aumenta o risco de doenças psiquiátricas impossividade impossividade até consumo de substâncias consumo de drogas nas crianças predispostas aumenta a depressão e nas que têm depressão aumenta risco de suicídio então isso é muito sério está lançada a campanha hashtag deixa os moleques dormir vamos fazer é sério é sério o negócio pensei que tivesse essa dimensão assim então isso é algo que do ponto de vista do comportamento a gente já discutiu diversas vezes que parece que é uma espécie de desrespeito generalizado à condição do adolescente que é visto sempre como aquele cara que não quer obedecer porque mas pelo que você está explicando é biológico não é só comportamental e é uma falta de compreensão talvez falta do conhecimento dos pais e da própria escola de entender que se ele está entrando na adolescência é porque se ele está com o sono mais retardado é porque está entrando na adolescência quer dizer tem uma questão super abrangente aí claro mas se imagina que os professores são os que mais vão aderir à campanha imagina algo que você possa fazer para deixar os adolescentes de menos mau humor quem que vai ser acordados na aula né Daniel acordados na aula dormem na aula literalmente dormem eles deitam na carteira o ideal seria que o adolescente estudasse à tarde e as crianças pequenas estudassem de manhã porque elas são matutinas e os grandes são mais vespertinos isso seria o ideal do ideal mesmo para o desempenho até acadêmico a plateia está aqui se manifestando vocês sabiam tinham essa informação vem cá falar vem cá vem aparecer no youtube é bom ela fala no meu microfone aqui para ela aparecer no youtube vem cá vem cá para a gente mostrar que tem público e o mesquita vem atrás vem mesquita fica aqui do meu lado como você chama Ayla vem cá fala como é na escola do seu filho o meu filho trocou de escola neste ano no ano passado ele estudava de manhã ele tem 14 anos hoje ele estudava de manhã e no ano passado eu coloquei ele em uma escola alemã e neste colégio eles trabalham com esse conceito as crianças menores do infantil e fundamental 1 estudam no período da manhã e os adolescentes no período vespertino ainda livra da má influência da molecada os adolescentes de não ficar dando ideia errada para as crianças eu tenho percebido que o desempenho dele mudou também ele sempre foi um bom aluno mas essa mudança atraiu ele para a escola e tem dias inclusive que ele acorda mais cedo que ele quer chegar mais cedo e ele se reúne com os amigos no colégio para fazer lição junto trabalho juntos então motivou ele a ter atitudes educativas mais produtivas do que quando ele estudava de manhã e à tarde ele ficava cansado já não tinha mais o mesmo interesse porque ele já vinha cansado o que vocês acabaram de comentar ele acorda acorda no meio do período escolar na hora do lanche então aquelas duas três primeiras aulas já ficaram prejudicadas o acompanhamento dessas duas primeiras aulas já ficaram prejudicadas e você fica menos estressada de ele não estar indo dormir cedo porque quando tem que acordar cedo o pai fica descabelado vai desligar esse celular nove horas na cama e adolescente nove horas na cama quem é mãe ou pai de adolescente sabe que é uma missão impossível a gente tenta mas o celular está embaixo do travesseiro e aí acaba prejudicando no sono na qualidade do sono diminui o estresse da própria família não vai dormir cedo tudo bem amanhã não precisa acordar tão cedo exato muito bom obrigado muito bom hein gostei de saber que já tem escola que está usando a cronobiologia depois que a gente lançar a nossa campanha deixa os moleques dormir vocês vão ver isso aí vai bombar essa hashtag eu fico a gente está falando aqui de impactos cognitivos na vida para a gente falou do desempenho sexual e tem o impacto social também né doutora sim sem dúvida nenhuma você imagina que quem dorme mal falta mais no trabalho faz mais acidentes quem dorme mal briga mais não é verdade tem pior humor é menos produtivo então vamos fazer uma campanha né vamos todo mundo cuidar do seu sono que mais que a gente pode falar em termos de entre aspas eu acho que eu deveria colocar que é a tal da higiene do sono um termo que se utiliza muito para falar sobre as boas condutas que se pode ter para que a gente vá dormir feche o olho e apague acorde só no dia seguinte eu vou dar alguns pilares pilar número um ambiente do sono o ambiente do sono tem que ser confortável prazeroso e usar a cama para dormir só pode usar a cama para dormir e para sexo para ler para estudar para computador para qualquer outra coisa não pode tá então ambiente do sono adequado pilar dois alimentação na alimentação entre as substâncias estimulantes que você vai tirar vai tomar só de dia de manhã depois não vai mais tomar e alimentação mais leve à noite menos calorias à noite e o álcool que você vai tirar da noite Rosa só antes voltando um pouquinho no ambiente tem uma às vezes a guerra do ar condicionado do cobertor etc tem uma temperatura ideal cada um tem a sua quando é muito quente quando é muito frio como é que existe alguma olha é impossível dormir muito calor e com muito frio então você tem que deixar uma temperatura amena vamos combinar que cama deveria ser uma coisa mais ou menos como banheiro cada um tem a sua depois tem uma cama em conjunto para namorar ficar juntinho gostoso mas para fechar o olho e dormir cada um deveria dormir na sua porque a cama entra várias coisas o tipo de travesseiro que a pessoa adequado para a pessoa o tipo de colchão para o peso dela tudo isso é importante é bem complexo eu conheço gente que tem o celular último tipo bolsa não sei o que e tem um colchão de 20 anos atrás e aquele travesseiro que ela comprou uma vez nunca trocou nunca trocou comprar colchão é uma ciência é uma ciência nossa você quer os com o negocinho aqui com o negocinho ali a mola ensacada a mola incorporada pilô não sei das quantas é mas e isso tem coisa que é frescura mas tem coisa que realmente a pessoa precisa ter muda e até o lençol eu fui dormir num hotel chique tinha um não sei quantos fios lá eu falei que lençol é esse? mais fios e mais penteados e se vierem do Egito então se forem fios egípcios pronto tudo isso esse conforto é importante agora então o conforto do quarto a alimentação adequada e aí existe aquilo que eu falei a iluminação que é diminuir as luzes diminuir os estímulos e os estímulos cognitivos também à noite você vai pondo num programa mais bobo que não vai te despertando você vai ler um livro não vai ler um livro de suspense perto da hora de dormir vai ler aquela coisa mais leve então você vai se desligando e fazendo esse ritual então são esses três pilares ambiente a sua três, quatro porque eu falei luz e falei também a parte cognitiva emocional que você tem que abaixar então higiene do sono é isso são regras boas regras que você vai fazer adotar hábitos para ter um sono mais saudável agora a coisa do que a gente brinca que os desenhos animados brincam e tal do contar carneirinho ele tem um pouco a ver com as próprias estratégias da meditação e do relaxamento no começo do programa a gente falou sobre você ficar pensando nos problemas de amanhã quando eu acordar eu vou fazer isso eu vou responder aqueles e-mails eu vou falar com o meu chefe eu vou preparar a viagem não sei o que não sei o que lá uma das estratégias é anotar as coisas que você tem para fazer mas uma das outras estratégias são esses exercícios de meditação que é você focar o pensamento em uma coisa só grande parte das técnicas de meditação passam por isso por você focar a sua atenção em um único estímulo voluntariamente ficar pensando só naquilo seja uma palavra seja uma imagem seja enfim os carneirinhos uma prece uma prece etc e não dar corda para a criatividade para ficar divagando então isso ajuda mesmo a relaxar e pode ser uma forma de pegar no sono ajuda mas eu acho que isso deve ser o preparo eu acho que na hora que você vai para a cama você tem que estar morrendo de sono para não querer nem pensar só dormir aí vai bem fechar o olho e apagar literalmente exatamente ir para a cama mais com sono mesmo com sono isso faz parte da higiene do sono aliás porque isso é o condicionamento o nosso cérebro é muito condicionável então se você der a sorte conseguir se condicionar deitou na cama você já dorme deitou na cama você já dorme o seu cérebro vai sendo condicionado a isso e quando você deita o seu organismo meio que já sabe que é hora de dormir isso eu me condicionei assim eu deito nem se lembra de quantos minutos já virei e já dormi porque eu me condicionei que eu vou para a cama com sono e eu já criei um tão bom hábito lá com a minha cama que eu já olho para ela e já durmo já sinto sono é uma relação bem amigável bem estável é isso que é importante estável para ser duradoura esse é o mais importante muito bem esse foi o humanamente o programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar transmitido pelo YouTube também hoje a gente falou do importantíssimo tema do sono da insônia desses hábitos que a gente criou e que estão atrapalhando para a gente poder descansar bem à noite e ficar feliz no dia seguinte nossa convidada doutora Rosa Hassan que participou conosco doutora muito obrigada obrigado a vocês pela oportunidade obrigado Rosa sempre um prazer muito obrigada Daniel sempre junto meu parceiro Daniel Barros e a nossa plateia que veio participar hoje conosco aqui no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP semana que vem tem mais Humanamente aqui na Band News FM Aplausos 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 Obrigado.